Olá, muito boa noite a todos, todos os que nos acompanham em casa, muito boa noite a todos aqueles que acompanham a RTP Arena e em especial que acompanham os nossos conteúdos e quem sabe que me acompanham a mim. Bem-vindos ao Por Falar em Esportes, este é o episódio de Estreia, é a primeira vez que vamos trazer este programa com uma vertente um pouco mais educativa, se assim o podemos dizer, onde vamos abordar temas que são dentro da indústria dos esportes, mas normalmente não têm a mesma expressividade ou a mesma, não quero dizer relevância, mas não aparecem com tanta frequência naquilo que são os meios convencionais de esportes. O tema de hoje é a saúde mental e os videojogos, vamos explorar um bocadinho da relação entre os dois temas, que sabemos que é muito falada, especialmente pelos meios generalistas, normalmente não com as melhores conotações, mas temos hoje dois especialistas que tenho certeza que nos vão elucidar e vão estar prontos para responder às vossas questões, que podem colocar no Twitter, através do hashtag Por Falar em Esportes. Já agora vou já apresentar os dois convidados que temos hoje. Vamos ter a Cátia Castro, que é psicóloga, tenho que ir aqui recorrer às minhas notas, psicóloga clínica, membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses e está a fazer um doutoramento em Psicologia Clínica no ISPA sobre a temática dos benefícios e riscos do uso dos videojogos na saúde mental, bem como as relações e interações sociais da experiência dos videojogos. Bem-vinda Cátia. Obrigada. Boa noite a todos. Ai, falta o Tiago. Vou aqui apresentar também o Tiago, era o que eu ia fazer já a seguir. O caso do Tiago, vocês já o devem ter visto em alguns podcasts e alguns programas de videojogos, é o Tiago Pimenta, é responsável pela página Psicologia dos Jogos no Twitter e é um psicólogo, membro da Health and Care Professions Council no Reino Unido e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Eu trouxe que esta primeira seja ali a irmã gémea da Ordem dos Psicólogos. Ao longo da sua carreira tem trabalhado de perto com as temáticas ligadas à ciberpsicologia e à sua aplicação prática e impacto nos desenvolvimentos biopsicossociais. Correto, Tiago? Correto. Palavras difíceis, mas sim, correto. Sim, sim, sim. São aqui vários trava-línguas. Bem-vindo também a este Por Falar em Esportes. Vamos saltar já para as primeiras perguntas e até para as pessoas ficarem um bocadinho mais ambientadas convosco e, Cátia, começo por ti. Tu escolheste um doutoramento muito específico e vou ter que recorrer novamente para saber de cor o pisto. É muito grande. Benefícios e riscos do uso dos videojogos na saúde mental, bem como as relações e interações sociais da experiência dos videojogos. O que é que te levou a escolher este tema? Boa noite a todos e muito obrigada, João e RTP, ainda pelo convite e também agradecer ao colega Tiago pela oportunidade e é com muito gosto que estou aqui convosco para falar da saúde mental e os videojogos. O que me levou ao doutoramento nesta temática, ainda por cima um tema tão comprido, foi precisamente através da minha prática clínica em que houve alguém que jogava videojogos e que fazia descrições de imagens e mundos absolutamente fantásticos com grande sentido estético e eu pensava como é que um videojogo tem tudo isto onde coobitavam monstros mas também paisagens e personagens de grande beleza o que em psicoterapia é muito interessante de abordar porque o nosso mundo interno também existem angústias, medos mas também afetos e esperança e eu até então desconhecia este mundo mas ouvir estas descrições imagéticas ia para casa pesquisar e tentar ver tudo isto e eu via descrições que também seria uma forma de conviver com os amigos e aqui o jogo a aparecer como um mediador da relação e toda esta componente relacional fez-me interessar na investigação que promete ainda alguns anos de trabalho pela frente e bastantes. E como é que está a ser esta ambientação aos videojogos? É tudo aquilo que os pacientes prometiam? É. É. E muito mais e descobri muito mais. Ainda bem, é bom sinal. Tiago, tu já estás com mais ambientado este mundo dos videojogos, não é? Tu és gamer, nota-se pelo teu armário aí atrás, especialmente gamer do Overwatch. É tudo comprado hoje só para aqui, só para a STI. Ah, sim, claro, 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 claro. Não podemos dizer, mas foi com o budget de RTP Arena. A gente tem que mandar o produto de casa, tem que enfeitar. Então, mas Tiago, conta-me, o que é que levou a criar esta plataforma da psicologia dos jogos e em que consiste? Basicamente foi para começarmos conversas como esta, que é para falarmos um bocado de saúde mental e videojogos e como é que se juntam. Porque é cada vez mais difícil separar os dois. Não falar de videojogos quando se fala de saúde mental e não falar de saúde mental quando se fala de videojogos. Principalmente por causa da quantidade de notícias que temos. E eu trabalho muito com crianças e adolescentes e pais e professores. Então são temáticas que são constantemente lançadas. Então o psicologia dos jogos foi uma forma de começar a desmistificar um bocado essas conversas que nós tínhamos. pegar um bocado naquele trabalho que eu já faço, desde dar formação a profissionais de saúde, escolas e também pegar um bocado na parte de os videojogos não são apenas algo mau. É algo que, por exemplo, eu utilizo, já o utilizei várias vezes em contexto terapêutico. É algo que pode ser extremamente benéfico se nós tivermos o conhecimento certo daquilo que estamos a utilizar. E às vezes é isso que falta, é o conhecimento certo. E a psicologia dos jogos chegou com uma forma de, ok, vamos simplificar isto, vamos ter uma conversa sobre isto e vamos tentar dar esse conhecimento que por vezes está a faltar. E para já tem sido super positiva a aceitação por parte das pessoas de termos estas conversas e de, por vezes, quebrarmos algumas barreiras que são um bocado desconfortáveis. Muito obrigado, Tiago. Mas é isso mesmo que tu falas dos videojogos. Às vezes tem uma conotação um bocado negativa e é necessário desmistificar alguns mitos que circundam e que amaldiçoam a nossa comunidade. Alguns com razão, outros nem tanto. E é para aí que eu vou já introduzir o primeiro tema de que a saúde mental é algo que é transversal a todas as indústrias e todas as pessoas, não é? Todos nós temos uma mente, todos nós pensamos e todos nós somos suscetíveis a doenças mentais. E isso foi algo que se agravou e que se evidenciou ainda mais nestes dois últimos anos que vivemos em pandemia, em que houveram cada vez mais casos de ansiedade, mais casos de depressão, especialmente nas comunidades mais jovens. E dentro desta indústria dos videojogos e dos esportes isso não foi uma exceção porque tivemos casos de reformas antecipadas, porque a pressão dos jogadores era muito elevada, casos de ansiedade que as pessoas precisavam de sair de casa, mesmo aqueles gamers mais hábitos que achavam que não era preciso ir tocar na relva, notaram aqui uma necessidade de expor os seus problemas e conversar. E vimos muitos podcasts, muitos programas onde haviam conversas destas, conversas mais sérias, onde as pessoas iam aos pontos-chave da pressão psicológica, da ansiedade, da depressão. E notámos ainda que houve uma espécie de quase limpeza da comunicação geral, em que de repente os videojogos já não eram tanto um demónio, já eram às vezes uma maneira das pessoas manterem uma vida social ativa, das pessoas interagirem umas com as outras, de experienciarem mundos novos sem precisar de sair de casa, porque lá está, não era possível. E foram utilizados muitas vezes como medidas de escapar ao isolamento que nós estávamos a viver durante os dois anos que passaram. Acredito que durante a vossa profissão e durante o vosso trabalho vocês tenham apanhado jogadores que tenham assumido problemas de ansiedade ou depressão agora durante esta pandemia, que tenham apanhado talvez até atletas de esportes que tenham passado pelas mesmas situações. Quais é que foram os pontos mais preocupantes que estes jogadores encontraram e que soluções é que vocês ofereciam? Se calhar comece por ti, Tiago. Um dos pontos mais preocupantes. Os mais preocupantes acabam por ser o equilíbrio. Nós falamos cada vez mais de uma vida conectada, uma vida online, uma vida digital. E houveram muitas pessoas que no início da pandemia disseram, ah, mas eu já estou mais que habituado, porque eu passo imenso tempo em frente ao computador, por isso não me vai custar muito esta transição. E uma coisa que as pessoas começaram a reparar é que a falta de contato físico e a falta de contato pessoal começou a afetar um bocado mais do que aquilo que eles esperavam que fosse afetar. Então foi maioritariamente aí que começamos a ver algumas problemáticas a aparecer, que as pessoas não estavam à espera que fossem a aparecer, que estavam preparadas para lidar ou achavam que eu conseguia lidar de melhor forma com o isolamento físico, mas que depois, com a ausência desse contacto físico, começaram efetivamente a surgir alguns problemas e algum desconforto. No entanto, também temos de ter em atenção que o INVEST também aconteceu. E uma das coisas que aconteceu, por exemplo, eu estou atualmente a morar no Reino Unido, uma das problemáticas que foram lançadas pelo governo logo ao início foi a preocupação com o isolamento das crianças, por não haver esse contacto, principalmente durante o fecho das escolas. E uma das estratégias que foi lançada foi a utilização de videojogos e de tecnologia digital para manter esse contacto. E aconteceu um bocado aquilo que tu estavas a dizer, que de repente os videojogos deixaram de ser uma coisa que nós tentávamos evitar e que era quase pedido para que fosse evitado, para ser algo que nós tentávamos introduzir no dia-a-dia das crianças. Criar estrutura, mesmo à volta de tempo, para jogarem videojogos quase como fosse o tempo de recreio, para poderem socializar e conviver com os seus colegas através dos videojogos. E foi um bocado esse balanço que tivemos que navegar. Foi um bocado esse balanço de... É algo que pode ser utilizado para diminuir os níveis de ansiedade, diminuir o nível de isolamento e aumentar o contacto social, mas também é algo que, em excesso, e sem o balanço do contacto social e do contacto presencial, poderá ter alguma consequência também. E aquilo que nós começamos a trabalhar um pouco mais, assim que as restrições nos permitiram, foi criar diferentes formas de criar esse equilíbrio, de haver esse contacto para além do ecrã ou para além do headset. Como é que nós podemos criar pequenas oportunidades da pessoa ter interações e poder reaver um pouco dessas suas interações? E como é que as podemos diversificar um pouco? Então, grande parte do trabalho, principalmente pós-pandemia, foi muito à volta disso. Foi tentar criar essa ligação e como é que podemos reconstruir essa ligação no contacto físico. E eu acho que é algo que nós temos de ter muito em atenção, que é a palavra equilíbrio. É algo que é extremamente necessário, principalmente quando estamos a falar a nível de interações digitais e interações online, é preciso um equilíbrio. E esse equilíbrio é essencial para o nosso bem-estar. Por isso é que é muito importante toda esta conversa à volta de, sim, os videojogos têm um lado muito positivo, mas nós não podemos esquecer que também existe um outro lado que nós temos que abordar com bastante seriedade, porque é bastante importante. E para mim esse continua a ser o principal. É nós percebermos que nós somos seres sociais. Nós temos essa necessidade de conexão, que vai para além do online. E eu até gostava de saber qual era a investigação, mas não tenho aqui comigo. Mas eu posso tentar encontrar e disponibilizar. Que afirmava que as relações estabelecidas online, embora fossem muito positivas e produtivas, porque tinham um objetivo em comum, principalmente quando estamos a falar em MMORPGs, que os jogadores estão a se juntarem para fazer raids e por aí fora, tinham um objetivo comum. São bastante positivas, mas quando esse objetivo comum dos MMORPGs desaparece, ou quando alguém sai porque vai jogar outro jogo, há uma tendência muito grande dessas relações desaparecerem. Enquanto se a relação for uma relação física, uma relação presencial, vamos falar de relações online e relações offline, se for uma relação offline, existe uma tendência muito maior para que, sem um objetivo comum, essa relação se manter. Por isso, isso aponta para que as relações offline sejam um bocado mais estáveis. Mais uma vez, apelando à ideia de que é necessário existir um certo equilíbrio, que é muito benéfico. Mas foi basicamente, essa foi das principais áreas que foram aparecendo. Para mim, foi essa área de interação e conexão e da falta ou da utilização dos videojogos e da tecnologia como forma de alcançar essa interação. Cátia, também te apareceram jogadores ou pacientes que jogam e que também encontram alguns destes problemas durante a pandemia? Sim, e pegando um pouco nas palavras do Tiago, o equilíbrio é fundamental e foi precisamente havendo um desequilíbrio que houve procura de ajuda psicológica por parte dos jogadores de videojogos, que ainda se mantém em psicoterapia. E esta ajuda foi no sentido de grandes dificuldades a nível da relação do sono, na relação emocional e no fraco desempenho muscular e profissional, que são critérios que se inserem no Gaming Disorder, que é um diagnóstico que existe, que é um diagnóstico psiquiátrico recente, que é incluído na 11ª Classificação Internacional de Doenças, no ICD-11, da Organização Mundial de Saúde. E este diagnóstico tem mesmo como critérios este uso persistente e recorrente de videojogos, a perda do controle do uso, o continuar a jogar, apesar de consequências adversas deste uso, dar uma crescente prioridade a jogar em detrimento de atividades lúdicas e interesses relevantes de vida, afetando assim a regulação emocional, aquele equilíbrio que o Tiago falava, e o funcionamento pessoal e social. Os sintomas de ansiedade e depressão, bem como os problemas familiares, também estão associados a esta procura de ajuda, e o que também foi identificado como risco neste uso problemático, é a ineficácia da gestão do tempo dos jogadores, e mais uma vez aparece aqui este equilíbrio. Contudo, no videojogo a pessoa pode interagir com os seus amigos, conhecidos e desconhecidos, e há uma investigação que refere que os contactos sociais não são só feitos e mantidos na vida offline, mas também feitos através do jogo, ou seja, as pessoas online podem jogar com os amigos, com os colegas, com os familiares, como o Tiago estava a referir, as pessoas que fazem parte da vida desta pessoa, e isto pode contribuir para manter estes relacionamentos, sendo particularmente importante durante a pandemia. Pois estes videojogos podem dar ao jogador a sensação positiva, através de recompensas, da experiência partilhada, que pode ter um efeito também positivo na relação do jogador na vida real, e até protegê-lo um pouco do escapismo, que é aqui um palavrão, em contraste aos jogadores que jogam sozinhos ou apenas com conhecidos na internet, que depois pode levar a algumas dificuldades. Mas pronto. Pegando nisso, Cátia, desses teus pacientes, qual era a relação deles direta com os videojogos? Ou em que moldes é que esta forma de entretenimento os afetou ou ajudou, neste caso? Ajudou-os precisamente porque conseguiram, conseguiram e conseguem falar, interagir e relacionar-se com as suas amizades e também ter o tal menor isolamento que o que o Tiago falava. Mas pronto. Mas trouxe alguns problemas, como a recolação do sono, quer dizer, há pessoas que se deitam às sete da manhã, quer dizer, e têm, por exemplo, aulas no dia seguinte e os ritmos de sono aqui aparecem desregulados e que afetam todas as áreas da vida da pessoa. Estamos a ouvir-te com alguns cortes, Cátia. Não sei se poderá ser o microfone, talvez tenta ter o microfone um bocadinho mais para a frente. Estamos a ouvir com alguns cortes. Bolas. Mas deu para perceber uma coisa. Sim, sim. Deu para perceber. Deu para perceber uma mesma. Normalmente aquilo corta uma outra frase, uma outra palavra, mas é a meia das frases, portanto não há grande problema. Tiago, faço esta pergunta... Se queres acabar, Cátia. Se queres acabar. É só acrescentar esta coisa do equilíbrio que eu acho que foi um exemplo que é o exemplo do medicamento do veneno que diferencia é a dosagem, não é? E aqui é o que se propõe. Tu também conheceste alguns pacientes com este tipo de problemas, Tiago. E da mesma maneira, faço exatamente a mesma pergunta, de que forma é que este modo de entretenimento os ajudou ou os afetou? Sim. É complicado de responder, porque a forma como afetou e a forma como ajudou pode ser um bocado subjetiva, dependendo daquilo nós estamos a olhar e dependendo de se estamos a falar especificamente desta forma de entretenimento e algo que não poderia ser feito por outra forma de entretenimento. Por exemplo, eu acho que é aquilo que diferencia os videojogos. Há duas coisas. Uma delas é a possibilidade de conexão. A possibilidade de que tu podes experimentar esses mundos com outras pessoas. Podes jogar com amigos, podes jogar com desconhecidos, dá-te uma possibilidade de socialização que outras formas de entretenimento não te dão. Por exemplo, se sentares em casa a ver um filme na Netflix, a não ser que convides pessoas a virem na tua casa, muito dificilmente vais ter uma experiência social. Enquanto tu, se de repente, começares a jogar Destiny ou o Overwatch que está ali perdido, tens uma possibilidade de ter um contato social com outras pessoas, queres tu as conheças ou não. Tens uma oportunidade de criar novas relações, tens um conjunto de outras coisas. Outra coisa que os videojogos te dão é a possibilidade de tu interagires em mundos novos com um papel ativo. Por exemplo, ao contrário de um filme e de um livro que não te dão essa possibilidade, em que tu tens um papel passivo, estás simplesmente a ler uma narrativa, tu não tens um... tu não intervéns em momento algum naquilo que está acontecendo na narrativa que está a desenrolar à tua frente. Os videojogos não têm essa possibilidade. Por exemplo, os videojogos são ótimos para a criação daquilo que é o imaginative play, da pessoa poder experienciar situações do mundo real ou situações de socialização, interação e treinar diferentes regras, treinar diferentes coisas, diferentes skills. Eu acho que os videojogos têm esse poder que são muito bons. Agora, eu sei que a Kátia falou de uma coisa que tem sido extremamente debatida na comunidade científica e andámos para trás e para a frente sobre o que é que é, o que é que não é, que é o diagnóstico de gaming disorder. Eu sei que quando ele foi anunciado em 2018, todas as estações de televisão e mais algumas falaram de gaming disorder e deste novo diagnóstico, a verdade é que estamos em 2022 e ainda não existe um consenso em relação à validade desse diagnóstico e em relação àquilo que esse diagnóstico é. Por isso, o mundo dos videojogos e daquilo que é os videojogos e daquilo que os videojogos impactam ou não ainda é algo bastante recente. Embora nós já andemos a jogar desde os anos 70, se falarmos do lançamento do Pong e aceitarmos esse como o primeiro jogo a ser comercializado, a verdade é que o terreno ainda é muito fértil. Nós ainda precisamos de explorar várias coisas, nós ainda precisamos de muito conhecimento em relação aos videojogos, por exemplo. Nós precisamos de explorar os diagnósticos, precisamos de explorar o impacto a longo prazo, precisamos de explorar um conjunto de coisas. Por exemplo, nós estávamos a falar há pouco do impacto dos videojogos no sono que é um fator real em que nós por vezes ficamos a jogar um jogo a mais. É aquela ideia de é só mais um jogo e depois quando reparamos são 4 da manhã ainda estamos nesse jogo. Mas por exemplo, quantos de nós já não fizeram isso quando estamos a fazer binge watching numa série da Netflix que é mais um episódio e de repente acabamos de ver a temporada inteira de Arkane e ainda estamos a pedir pela segunda temporada. Será que isso deveria ter o seu próprio diagnóstico? Será que devíamos ter um Netflix disorder? Por exemplo, eu tenho crianças com autismo, eu trabalho muito próximo com a comunidade autista em que, por exemplo, muitos deles utilizam livros como forma de escapismo e gostam de ler e, por exemplo, quando estão na escola utilizam um livro como uma barreira entre eles e os restantes. Será que precisamos de criar uma disorder para a leitura? Eu acho que nós precisamos de começar a compreender a necessidade por vezes do labeling. Mas a verdade é que ao final do dia nós precisamos é de mais conhecimento, precisamos de mais informação. E embora, mais uma vez, nós já tenhamos a fazer isto nos anos 70, ainda é muito, muito fresco, ainda é muito, muito recente e nós ainda precisamos de saber muito, muito mais. Por isso, isto foi uma forma de te responder à tua pergunta sem uma resposta oficial. Sim, sim. Nada, nada, nada oficial. Cato, e tu partilhas desta opinião quanto ao diagnóstico de gaming disorder? Partilho no sentido que realmente deve haver muito mais investigação e está a haver mais investigação na área, inclusivamente a investigação do meu doutoramento pressupõe e precisamente o gaming disorder está na ordem do dia com a tentar também ter contributos de fatores que se relacionem com a pessoa para ajudar a tentarmos também ajudar à partícula clínica, ou seja, para que quando uma pessoa chegue a dizer eu tenho problemas com o videojogo, nós temos também um referencial e algo que também já é feito na prática clínica, nós vamos avaliar a pessoa, não vamos avaliar precisamente o que é problemática dos videojogos, eu como clínica isso é importante mas é muito mais importante as vulnerabilidades psicológicas da pessoa, me interessa-me muito mais saber os motivos que levaram a pessoa a ficar até às sete da manhã todos os dias, por exemplo, a jogar videojogos do que precisamente o videojogo, o problema não está no videojogo em si, está nas vulnerabilidades psicológicas da pessoa e aí que na vida da pessoa o que é que faz estes motivos, todas estas dificuldades inerentes à pessoa. Parece-me que é um diagnóstico que ainda vai andar para trás e para a frente entre vários psicólogos até psicóatras e psicoterapeutas até que se chega a um consenso do que é afinal esta dependência ou este abuso de videojogos mas como ambos disseram o importante aqui é o equilíbrio, não é? É equilibrar tudo e perceber que os videojogos não são um vilão mas ao mesmo tempo devem ser usados e a expressão que a Cátia disse de que qual é a linha que separa o medicamento do veneno é o abuso acho que é uma ótima comparação. Sim. Entretanto queria lançar aqui novamente o nosso Twitter para os fãs e para o público que estiver aí a acompanhar e que tenham dúvidas que queiram colocar a qualquer um dos meus dois convidados ou mesmo a mim que eu tentarei responder na melhor das minhas capacidades é só utilizar um hashtag por falar em esportes no Twitter e aqui a nossa produção passa-nos todas as questões que forem colocadas não sei se já temos alguma creio que ainda não até posso dar aqui uma pista rápida mas à medida que tenham dúvidas mesmo daquilo que vai sendo falado não tenham problemas em em questionar e teremos todo o gosto em tentar responder da melhor maneira portanto na Twitch também podem fazer o mesmo podem fazer as as mesmas perguntas e acho que aqui sim já temos algumas algumas questões que eu vou aproveitar para colocar aqui aos meus dois convidados portanto temos aqui uma do Rinanji que diz existe algum padrão mais comum como por exemplo o vício biológico nas endorfinas que resultam do ganhar da recompensa etc se existe aqui creio que a pergunta que ele quer fazer é se existe alguma predisposição para 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 haver uma adição aos videojogos ou seja ele dá aqui o exemplo das endorfinas são lançadas não queria dizer a palavra lançada estava a faltar mas pronto que recebemos ao vencer num videojogo ou se ou se há alguma outra vertente podes começar tu nós sabemos que existem jogos ou melhor todos os jogos utilizam por base algumas estratégias de ciências comportamentais para motivar o jogador a ficar no jogo e a jogar o jogo aliás um ótimo exemplo disso é por exemplo o Fortnite as estratégias que utiliza desde os seus mini objetivos que vais tendo ao longo do jogo tudo isso para te dar uma sensação de recompensa constante e dar até aquele picozinho de dopamina que tu precisas para estares motivado e ligado ao jogo é aquele equilíbrio entre a frustração e a percepção de competência aliás existe uma teoria que é a teoria da autodeterminação que fala dos três pilares que tu precisas de ter na tua vida para te sentires motivado a interagir com algo e um deles é a autodeterminação outro deles um deles é a percepção de competência peço desculpa capacidade de pertença por isso os videojogos tocam neles todos por isso a nível biológico sim são utilizadas estratégias para manter o jogador ligado e conectado ao jogo se isso é o suficiente para nós depois caracterizarmos como dependência é um bocado mais complexo nós conseguirmos abordar isso e dizermos não os videojogos estão estruturados de uma forma a criar dependência e a criar ligação não os videojogos estão criados de uma forma que te façam ter engagement com o jogo da mesma forma que por exemplo as redes sociais estão criadas de uma forma que haja engagement e que haja ligação de tua parte e uma ligação constante agora daí a podermos dizer que existe uma dependência não temos dados suficientes para podermos dizer isso não temos conteúdo suficiente para poder dizer que existe uma causalidade entre essas variáveis mas mais uma vez volta mais uma vez àquela ideia de o que é que está a impactar na tua vida e acho que há uma coisa que nós temos tendo atenção acho que foi o Chris Fullwood da Universidade de Wolverhampton que disse que o que importa não é a quantidade de tempo que estás a fazer alguma coisa é o que é que estás a retirar desse tempo que estás a despender e a conversa vai sempre voltar vai andar sempre em torno disso o que é que o jogador está a retirar daquela interação com o videojogo Cátia tu queres responder também aqui ao Rinangy se existe algum padrão comum o Tiago já deu aqui um lá-miré bastante bastante completo mas queria passar também a palavra tens uma outra visão também de investigação portanto sim é assim a investigação também informa o mundo dos videojogos no sentido da construção de videojogos e também há uma ética nos videojogos e parece-me que há aqui dois grandes grupos que é parte das predisposições individuais que sim estão relacionadas com alguma dependência dos videojogos como algumas dificuldades emocionais como a depressão a ansiedade isso pode podem ser fatores que facilitem mais esta adição aos videojogos mas atenção são fatores que podem facilitar não quer dizer que estejam é assim a investigação diz que estão correlacionados mas pronto aqui ou seja em termos pessoais a depressão e a ansiedade e depois nas características do videojogo em si é que existe existe também algumas características que o Tiago já falou mas também algumas algumas características mais recentes que como penso que tem a ver com os looting systems que são itens que as pessoas vão procurando e colecionando ou tem que para avançar no jogo e todas essas situações ou às vezes que tem que trocar entre membros e isso também há alguma investigação científica da parte das características dos videojogos que podem ter uma pressão mais nesse sentido da adição mas é assim isto são fatores multidimensionais isto não há um fator só para que para a adição dos videojogos e tem-se mais e a investigação é no sentido de procurar o que é que a pessoa o que é que faz com que a pessoa seja pronto tenha mais problemática nos videojogos do que o videojogo em si isso já está muito estudado creio que respondemos à tua questão Rines e se tiveres mais alguma vai deixando no chat que eu vou estando atento e mais uma vez volto a relembrar hashtag por falar em esporte se quiserem deixar as vossas questões ou opiniões até para que possam ser discutidas aqui no programa estejam à vontade de fazê-lo tanto no Twitter hashtag por falar em esporte ou através do chat da Twitch saltando da generalidade dos videojogos e entrando na temática direta dos esportes como eu referi logo no início do programa quando estava a apresentar esta temática no ambiente dos esportes tem havido e houve durante a pandemia muitas existências reformas antecipadas muito causadas e sempre apontadas com problemas de ansiedade estados depressivos problemas de stress a mais durante as competições em que estavam fechados em casa e não conseguiam desligar do que é o trabalho deles e o que é a modalidade que estes atletas praticam vocês já trabalharam Katia e Tiago já trabalharam com alguma organização ou o jogador no sentido dos esportes e aqui numa espécie de saúde no desporto que é aquilo que está a ser trabalhado nesta pretende Katia posso começar por ti na minha prática clínica tenho jogadores amadores nunca trabalhei com jogadores profissionais mas o que a investigação nos diz é que o jogador de esportes tem uma atividade competitiva individual ou equipa baseada em sistemas de ranking que seja a nível profissional ou amador e que a coordenação motora assim como as competências perceptivas e cognitivas são de grande exigência estes jogadores necessitam de ter um conhecimento específico de jogo e manter um mindset de procura contínua de conhecimento e pensar estrategicamente ser rápido nas decisões estar motivado estar focado manter o controle motor dentro de um stress físico e psicológico e a intensidade motivacional que leva o jogador a jogar parece ter aqui um papel fundamental na performance pois jogadores intrinsecamente motivados e autodeterminados reportam por exemplo experiências de jogos mais positivos e lúdicos ora se jogar este tipo de jogo tem dimensões tão exigentes quer físicas quer psicológicas quando existem vulnerabilidades psíquicas relacionadas com a ansiedade ou a depressão estas dificuldades têm um efeito direto neste desempenho e o trabalho a ser feito em psicoterapia neste caso é explorar estas dimensões subjetivas da pessoa e trabalhar com as causas e as dificuldades a nível desta sintomatologia e prestar apoio e desenhar soluções e estratégias é um pouco isto Tiago tu tiveste também tiveste relações com este tipo de atividades de jogadores de esportes seja profissionais seja amadores ou organizações sim uma das questões que temos temos de ter atenção é que os esportes são os jogadores em esportes são atletas profissionais ou seja o nível de desempenho de performance é bastante elevado e isso não deve ser posto de parte uma das coisas que nós também temos de ter de atenção é que por exemplo os atletas de esportes passam por uma coisa que nós experienciamos quase todos durante a pandemia que é as pessoas que estavam a trabalhar de casa reportaram em vários níveis de ansiedade e uma dificuldade enorme em desconectar do seu trabalho isto torna-se ainda mais grave quando a tua atividade de lazer é também do teu trabalho ok quando tu estás a trabalhar e estamos a falar de atletas de esportes que por vezes passam 8 a 12 horas a jogar e quem está a falar dos esportes pode falar também por vezes de streamers quando chegas ao final desse tempo de trabalho e aquilo que tu vais fazer é a mesma atividade no mesmo local mas agora como lazer para alguns atletas ou para algumas atletas isso deixou de ter o mesmo impacto de repente tu passas a estar num loop constante em que tu estás constantemente a fazer a mesma coisa a tua rotina deixa de existir não existe uma forma de tu sair desse ciclo então algum do trabalho foi muito breve que fiz com atletas individuais foi muito à volta disso foi da criação de rotinas da criação de padrões de perceber e chegamos houve até um ou outro caso em que chegamos à realização que o videojogo deixou de ser um prazer o videojogo era uma obrigação agora o videojogo deixou de ser uma coisa que se fazia pelo prazer de o fazer e passou a ser um trabalho já não interessa se a pessoa gosta muito de FIFA ou de Call of Duty ou de CS ou seja o que for aquilo agora é um trabalho e a conexão emocional com o videojogo mudou por completo e por vezes as pessoas começam a questionar a sua própria posição como gamer quando falámos às vezes até do gamer card e nós estávamos a falar até antes de começarmos a gravar do gatekeeping eu já não gosto de videojogos ou eu já não gosto de videojogos da mesma forma que gostava ou quando chego ao final do dia de trabalho eu já não quero jogar já não me apetece estar a jogar apetece-me mal com isso sentiam-se sentiam que estavam a perder parte da sua personalidade ou parte daquilo que eram alguns até questionavam a aceitação por parte do seu grupo de pares como é que eles vão reagir se eu a partir de agora já não quiser jogar mais com eles ou se eu já não tiver mais interesse por esse jogo porque eu só estou a jogar durante o meu tempo de trabalho e isso foi um processo interessante porque nós raramente falamos dessas pressões aliás nós ainda vemos muito o mundo dos esportes como algo que é uma fantasia que não é bem uma realidade mas são são atletas de alta competição quer seja a nível amador como profissional e nós precisamos começar a ter cada vez mais em atenção essa conexão e a pressão que o desporto ou que essa fase tem neles e no seu desenvolvimento porque uma das coisas muito, muito importantes é mesmo essa capacidade de desconectar de poder chegar ao final do teu dia de trabalho e dizer ok, isto foi o meu trabalho agora preciso fazer outra coisa qualquer preciso de desligar um bocado aqui preciso de me reencontrar um bocadinho e reorganizar e por vezes não existe essa possibilidade porque tu estás always on principalmente quando tu próprio és a tua marca e tu depois não tens de te promover tens de fazer social media tens de fazer um conjunto de coisas que vão para além de treinar e de jogar e de fazer stream é uma profissão multifacetada mas que tu obrigas a estar constantemente on e nós sabemos que profissões em que estás constantemente on normalmente estão ligadas a uma elevada carga de ansiedade e de problemas mesmo a nível de gestão e revolução emocional Então e pegando em tudo isto que se passa com estes jogadores que trabalho é que pode ser feito pelos próprios para contrariar estes números tu falaste Tiago na criação de rotinas e no forçar a criação de rotinas mas que outro trabalho é que pode ser feito para contrariar estes números se calhar vamos passar à Cátia que já falaste aqui nestas rotinas não posso acrescentar muito mais que o Tiago disse é precisamente isso é que na criação de rotinas consegue-se uma maior relação emocional que é aqui a palavra-chave para isto tudo estava a me lembrar de um paciente meu que me disse qualquer coisa do género ai eu gostava de qual será assim grande de grande diferença entre um jogador de esportes e o jogador amador o profissional do amador e eu disse qualquer coisa do género mas o jogador amador tem tem uma tem um horário e um empenho e uma coisa muito algo muito específico e de grande empenho naquelas desculpa Cátia estamos a ouvir-te novamente com alguns cortes eu acho que quando te chegas um bocadinho atrás é quando vemos o quando ouvimos um bocadinho melhor quando estás muito para a frente eu não sei se o microfone está a bater no cabelo mas estamos a ouvir alguns cortes mas continua vou-te avisando se sempre quis-te começar a ficar um bocadinho mais imperceptível só para tentares dar um jeitinho ao microfone nem que sejas tentar segurar um bocadinho à frente à boca porque de vez em quando ele tem uma tendência a falhar está do outro lado já está pronto mas eu estava a falar nesta nesta relação emocional e na e na criação destes horários e nestas rotinas que é importante também também o que o Tiago estava a falar é nestas nestas transições nesta quando quando se acaba o trabalho de haver um espaço transicional entre aquilo que nós fizemos com outras coisas e também para ter uma perceção de outras vivências que a nossa vivência não é só o trabalho mas quem está a falar destes jogadores está a falar também de outro tipo de trabalho que nós nos emergimos tanto e que temos que ter estes espaços tradicionais e outras atividades na nossa vida e a pouco isso não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a isto Tiago já falaste aqui das coisas não eu acho que mesmo a criação de rotinas é essencial e é capaz de ser das coisas mais difíceis para se fazer principalmente quando existe esta ideia de que nós falamos muito do fear of missing out de se eu desligar durante um bocado vai ser o suficiente para eu perder alguma coisa que é importante na indústria ou não estar a par de alguma coisa por exemplo é muito normal pessoas que estão ligadas a áreas digitais nem sequer tirarem férias ou não tirarem férias durante longos minutos de tempo porque terem medo de perder o próximo grande lançamento ou programarem as suas férias à volta do lançamento do jogo ou dos updates do jogo que costumam jogar para não falhar momentos-chave eu acho que sim o principal ponto que é o mais difícil é mesmo a criação de rotinas e perceber onde é que a nossa identidade está quando falamos desta comunidade onde é que nós nos encaixamos e que trabalho temos de fazer à volta disso olha e tocaste aí numa palavra-chave que me lança já a próxima pergunta que eu queria colocar aos dois como é que podemos como comunidade ajudar e detectar às vezes alguns comportamentos menos saudáveis em jogadores ou em streamers que é mais fácil detectar porque estamos a vê-los online horas a fio mas mesmo como comunidade aos jogadores à nossa volta aos jogadores profissionais que a gente conheça como é que conseguimos detectar alguns destes problemas e como é que podemos como comunidade ajudá-los Cátia podemos começar para ti a única experiência que tenho em termos de prática clínica eu penso que é fundamental as pessoas também quando dizem a um amigo às três da manhã olha vem jogar comigo porque eu estou sozinho ou qualquer coisa do género também perceberem que aquele amigo tem que dormir não é e perceber um bocadinho estes limites e saber que amanhã também se pode jogar não é preciso ser tudo hoje não é e é um pouco isso não sei Tiago a mesma pergunta eu acho que é importante ouvirmos a outra pessoa por exemplo nós sabemos que principalmente na comunidade de streamers existe por vezes uma tendência para o oversharing e nós estamos por vezes numa sociedade que julga um pouco demais aquilo que está a acontecer se alguém disser que está com um problema ou se vocês notarem alguma mudança a nível de comportamento algum comportamento mais irritável e isto mesmo dentro da esfera dos esportes algum comportamento mais irritável alguma dificuldade em gerir as emoções que não é normal para aquela pessoa pode ser o suficiente para nós termos que parar um bocado e refletirmos sobre a mudança que estamos a ver por exemplo e eu sei que nós estamos a falar de esportes mas eu vou puxar outra vez para o lado da stream mas nós por vezes vemos uma mudança mesmo na forma como o streamer ou a streamer se apresenta quase na procura de manter o contacto com o público ou manter números ou manter eu não queria utilizar a palavra relevância mas de sentirem a pressão de manterem-se no topo daquilo que está a acontecer por vezes é importante nós refletirmos sobre a mudança que estamos a ver na outra pessoa e vermos o que é que é importante em relação àquilo que nós podemos fazer isso é um bocado mais complexo porque nós quando estamos a falar de atletas de esportes quando estamos a falar de esteril mas nós normalmente o que acontece é que conhecemos essa pessoa através de um ecrã nós raramente temos um contacto direto com essa pessoa ou um contacto mais pessoal que essa pessoa uma das regras básicas que devia ser regra básica para toda a gente é tentem ser o mais amáveis possíveis quando estão a interagir com alguém não tentem assumir que a outra pessoa consegue lidar com os comentários que a outra pessoa consegue ou que deveria conseguir lidar com certos e determinados comentários ou que como esta pessoa faz a sua vida através desta coisa não se devia de ofender porque ela ganha o dinheiro ou ela ganha o dinheiro na mesma não precisa de se ofender não nós somos humanos na mesma os sentimentos estão lá na mesma por isso a única coisa que as pessoas podem fazer que é mesmo importante é tentarem ser o mais empáticas possíveis com a pessoa que estão a ver no ecrã porque ao final do dia a pessoa que estão a ver no ecrã quer seja nas competições de esportes quer seja em streams se a pessoa está a fazer o seu trabalho quer que corra bem quer que corra mal aquela pessoa está fazendo a mesma o seu trabalho e é tudo que podemos pedir dessa pessoa é isto é que faça o seu trabalho e nós do outro lado só recebemos o entretenimento e esta é mais dirigida quase exclusivamente para ti Tiago mas em que forma é que a plataforma psicologia dos jogos aquela plataforma que tu lançaste no twitter pode ajudar estas pessoas sejam jogadores profissionais sejam jogadores casuais mas de que forma é que tu consegues ou podes ajudá-los sim basicamente o que nós queremos é normalizar as conversas é se em algum momento vocês acharem que existe uma conversa que é necessário existir dentro desta temática façam a favor de me enviar mensagens o que quiserem eu tenho todo o gosto em falar com vós quer seja através do podcast quer seja através das stream que nós fazemos na Twitch e desmistificar um bocado as conversas outra coisa que nós também fazemos bastantes vezes em duas vertentes uma delas é a caixa de mensagem está sempre aberta e eu estou sempre disposto a reencaminhar pessoas para profissionais que os possam acompanhar porque há uma coisa que nós estamos tendo a atenção que é os psicólogos não são canivetes suíços em que todos os psicólogos conseguem lidar com todas as temáticas e uma das coisas que eu tenho feito durante este tempo da pandemia e desde o lançamento de Psicologia dos Jogos tem sido receber mensagens de pessoas que me dizem que estão com dificuldades em certas áreas e eu tenho todo o gosto em tentar encontrar profissionais adequados para poderem acompanhar essas pessoas e poderem dar o apoio que essas pessoas precisam e outra coisa é nós temos o Discord da Psicologia dos Jogos em que as pessoas às vezes podem ir lá e simplesmente fazer venting e falar daquilo que são as suas opiniões e toda a comunidade acaba por dar alguma ideia isso não é terapêutico não é para ser visto como uma terapia mas é uma forma das pessoas poderem partilhar um pouco das suas frustrações dentro desta comunidade e darmos diferentes vozes ao final do dia é exatamente isso é darmos diferentes vozes ouvirmos diferentes vozes e termos esta percepção de que isto é uma comunidade gigantesca feita de pessoas completamente diferentes o que quer dizer criar um espaço para todas essas pessoas e garantir que pelo menos temos uma oportunidade de acesso e uma oportunidade de ajuda e de certa maneira estás a fazer quase um serviço público à comunidade e por isso te agradecemos relembro mais uma vez ao público que nos está a acompanhar nós já só temos mais algumas perguntas para não estendermos demasiado o programa mas ainda assim tudo aquilo que vocês queiram questionar dúvidas que tenham opiniões que queiram partilhar e que queiram ver discutidas aqui entre mim e os meus dois convidados podem fazê-lo através do twitter com o hashtag por falar em esporte tudo junto ou fazendo um comentário na twitch que eu vou estando atento aqui ao chat e vou acompanhando tudo aquilo que vocês tiverem para comentar só darem já aqui uma voltinha ao twitter ver se alguém utilizou o hashtag se não vou passar para a twitch e vamos dar então seguimento portanto nós já estivemos aqui a falar sobre benefícios pontos de atenção a ter com as pessoas à nossa volta que jogam videojogos que trabalham em videojogos que competem mas vamos aproveitar agora este último segmento para tentar desmistificar alguns problemas que às vezes andam à volta dos videojogos como já vimos existe de facto uma doença que está ainda em estudo associada aos videojogos em que indicia um tipo de adição a este método de entretenimento mas há também outras formas saudáveis e formas como os videojogos podem servir de uma alavanca como uma alavanca positiva para as pessoas que estejam ou não a sofrer de problemas mentais e que tenham algum tipo de problema com a sua saúde mental e há benefícios ligados diretamente à simples prática de jogar ou assistir alguém a jogar vou passar então para os meus convidados Tiago há uma certa uma certa sina de acusar os videojogos isto é quase um pouco daquilo que a gente já falou agora durante o programa mas mas para para rematar aqui esta questão há uma certa sina de acusar os videojogos de que tudo o que há de mau até tudo o que há de mau provém deles até que ponto é esta demonização até que ponto isto não é só uma demonização e onde é que começa a verdade se é que se é que há alguma isso é que é complexo onde é que começa a verdade nós sabemos que ao longo dos anos têm sido feitas várias investigações em relação ao impacto dos videojogos por exemplo uma das grandes áreas nós vemos sempre a ser estudada é os videojogos e o comportamento violento ou a desensibilização da violência nos videojogos por exemplo e nós sabemos se não me engano foi Anderson há uns anos atrás lançou uma investigação em conseguida em que havia uma correlação entre jogar videojogos violentos ou que representavam violência e uma desensibilização perante conteúdo violento e também uma correlação também com comportamentos violentos ou seja existia uma correlação entre jogar videojogos com conteúdo violento e comportamentos violentos uma correlação não é uma causalidade uma correlação é que existe uma relação entre aquelas duas variáveis ok não quer dizer que uma causa a outra até agora se não me engano nenhum estudo válido conseguiu provar uma uma relação entre uma causalidade entre essas variáveis então logo a partir daí partimos do princípio que não temos informação não temos informação que aponte para esse para esse dado aquilo que nós temos e aquilo que nós sabemos é que por exemplo videojogos como eu vou dizer Angry Birds embora o Angry Birds nem sequer exista mas videojogos tipo Candy Crush Bejeweled e essas coisinhas todas jogadas em pequenos bursts já foi provado que têm impacto na redução da ansiedade em contexto laboral por exemplo e a investigação foi tirada de vários trabalhadores durante o seu tempo de trabalho era lhes dado 5 minutos ao longo de várias janelas de tempo para eles jogarem esses tipos de jogos e aí sim notou-se uma diminuição da ansiedade na utilização desses jogos sabemos também que os videojogos são muito utilizados como escapismo por exemplo uma forma das pessoas conseguirem desconectar um bocado os problemas do mundo real e passar-lhe um bocado por uma forma de descontração sabemos também que os videojogos por vezes são ligados às estratégias de mindfulness porque ajudam-nos na conexão ajudam-nos na concentração e na experienciação do agora por exemplo uma das coisas que eu faço em algumas das minhas escolas nós temos o Minecraft Club em que utilizamos Minecraft para trabalhar com algumas crianças com autismo em que utilizamos o Minecraft como uma forma de criar um grupo de trabalho com crianças com dificuldades de interação social e essas crianças tenham objetivos tenham goals que tenham que atingir em conjuntos cada sessão existe um líder novo dentro daquele grupo trabalhamos as capacidades de comunicação ou seja os videojogos dão-nos ferramentas diferentes para nós conseguirmos alcançar diferentes coisas e se não me engano recentemente se não me engano o líder da Devolver Digital juntou-se a um profissional de saúde e vão lançar até um estúdio novo centrado na criação de videojogos ligados às temáticas de saúde mental com o objetivo de trazer mais conhecimento sobre saúde mental e também com o objetivo de criar algumas formas de intervenção e de terapias através dos videojogos e olhar para jogos que já existem que podem ser utilizados com essa finalidade nós já temos jogos que já existem que são muito bons na transmissão de informação e em trabalhar algumas dessas problemáticas por exemplo alguns dos jogos temos Celeste temos Psychonauts 2 que são fantásticos nesse trabalho que fazem por isso os videojogos podem ser utilizados como uma ferramenta muito, muito, muito boa e nós temos também por exemplo em Portugal o professor Dr. Francisco Machado do Instituto Universitário da Maia que está a fazer está a trabalhar num projeto ligado à utilização de videojogos na redução da ansiedade em estudantes universitários se não me engano perante momentos de avaliação ou seja nós já começamos a ver cada vez mais os videojogos a serem utilizados como algo que é essencial que é algo que é importante e uma ferramenta completamente válida eu acho que nós estamos mais a ganhar com os videojogos com a sua manutenção e com a sua utilização e a sua compreensão do que é aquilo que temos a ganhar com evitar os videojogos e continuarmos esta conversa de demonização só para deitar mais um bocado de fogo à lareira nós não estamos a discutir nada sobre um diagnóstico de dependência das redes sociais por exemplo nós não estamos a discutir nada em relação a um diagnóstico de algo que nós já temos se calhar até bem mais informação mas que cadece exatamente dos meus problemas não existe informação suficiente não existem estratégias de avaliação que se mostrem válidas a longo prazo que se mostrem válidas de uma forma de uma forma eficaz ou seja é a pergunta que nós precisamos de fazer é será que estamos a tentar patologizar algo que será apenas comportamento justificável por outra forma não sei aí está precisamos de mais informação e precisamos de mais conhecimento mas eu acredito mesmo que temos mais a ganhar com a utilização dos videojogos do que com a sua demonização concordas Cátia? sim pronto essa parte da demonização pronto é um facto e em relação ao gaming disorder eu penso que seja necessário mas não para patologizar o videojogo mas também para termos alguns elementos em que o videojogo é um mediador pronto mas aqui lá está este diagnóstico centra-se nas dificuldades da pessoa e não propriamente o videojogo o videojogo aparece aqui como o mediador como não a causa da da desordem mas da desorganização mas mas pronto tem que se falar do videojogo sendo ele a característica da sintomatologia mas carece de muita reflexão e discussão e por isso é que estamos aqui olha queria puxar aqui um tema que o Sérgio Miguelito referiu na stream que é que ele está a falar e citando diretamente olá em relação aos streamers que acabam por muitas das vezes serem um modelo para os mais novos com ideias e comportamentos errados que acabam por negativamente dar o pior dos exemplos eu acho que aquilo que ele quer colocar em discussão é o impacto que estes streamers ou criadores de conteúdo que também já se falou muitas vezes nos youtubers até quando houve há pouco tempo escândalo window e numeiro etc que estavam a incentivar jovens a fazer coisas em prol próprio e acho que é isso que ele está aqui a tocar vocês querem comentar um bocadinho esta relação dos streamers estarem a passar aos mais jovens ideias e estar a imputir nos mais jovens ou influenciar lá está porque os streamers são influenciadores a influenciar os mais jovens a comportamentos menos positivos sim tudo aquilo que nós observemos à nossa volta tem uma influência em nós e no nosso comportamento tudo aquilo que acontece em nosso redor influenciar a forma como nós nos comportamos quer nós concordemos com o que é que estamos a ver ou não eu vou dizer uma coisa que pode ser levada de uma forma um bocado estranha mas a verdade é que nós temos de ter atenção que os streamers são quase dentro da mesma vertente que as Kardashians são pessoas que vão influenciar comportamentos e vão ter um impacto nas pessoas que os estão a seguir e quando estamos a falar de uma comunidade mais jovem que ainda está a desenvolver as suas capacidades de analisar e predizer comportamentos de risco isso pode ser um fator muito importante agora nós temos de ter atenção que existe um fator muito importante que é o papel dos adultos ou o papel das pessoas que podem controlar esse conteúdo nós precisamos de informar cada vez mais os pais e as mães e os cuidadores em geral de que forma é que eles podem controlar um pouco o conteúdo que está a ser absorvido para os mais jovens dar mais conhecimento por exemplo até há muito pouco tempo grande parte dos pais com quem eu trabalhava não faziam a mínima ideia do que era o Peggy Rating nem para o que é que servia e a mesma coisa acontece com os controles parentais do Youtube eu acho que a tecnologia evoluiu de tal forma que foi muito difícil nós continuarmos a acompanhar e grande parte de nós trabalharmos isso e os conteúdos que os pais estão a jogar que os jovens estão a absorver passa também por informar os pais de que forma que eles podem ajudar a compreender melhor aquele conteúdo e controlar um pouco melhor aquele conteúdo Cátia também queres adicionar os teus dois cêntimos a esta questão? Sim é precisamente isso é o contributo também dos pais a procurar saber o que é que se passa na vida daquele filho de uma forma genuína numa conversa que seja que seja lúdica e que seja de genuíno interesse e também procurarem com eles jogar e olha explica-me lá o que é que é isto o que é que estás a fazer o que é que estás a jogar mas de uma forma positiva e não negativa porque de uma forma negativa fecham-se portas e nós queremos é que que essas portas se abram e que e que lá está haja um controle parental mas um controle parental positivo e olha Cátia pegando que estás aqui a dar a tua resposta a esta esta dúvida ou esta afirmação do Sermiglito eu vou tocar no teu doutoramento que que eu creio que passa por este sentido que tu pesquisas os benefícios e os riscos do uso dos videojogos na saúde mental que dados é que tu consegues avançar para já se alguns da pesquisa o que é que tens feito neste ámbito Bem o meu doutoramento está na fase da revisão literatura ou seja estou a reunir o máximo de artigos científicos que me forem humanamente possíveis de ler e devo estar em risco não de gaming disorder mas acho que de revisão de literatura disorder assim como estou também na fase dos instrumentos de medida e que daqui a alguns meses terei de andar por aí a pedir a toda a gente e mais alguma que jogo jogos online que me responda aos questionários e esta vai ser uma recolha a nível internacional por isso o que posso partilhar é o que fui partilhando que é algum conhecimento da comunidade científica e em jeito de resumo nós pronto os videojogos têm estas características facilitadoras e encorajadoras da interação social entre os jogadores da partilha de informação até dos seus jogos e dos resultados e de oferecer experiências de trabalho de equipa e pronto e é assim acho que os videojogos podem oferecer ambientes sociais muito ricos e significantes e oportunidades das interações sociais que têm sido associadas com a diminuição de solidão como o Tiago já disse e até algum aumento de algumas competências sociais de amizades online e offline e até têm algum potencial para responder a algum bem-estar psicosocial mas pronto sempre dentro desta matriz do equilíbrio pronto e é só pronto eu quero já estamos a aproximarmos do fim do programa portanto eu vou aproveitar para dar um wrap-up só ver chat se tiverem mais alguma questão que queiram colocar estejam à vontade que ainda temos aqui uns minutinhos e mesmo no Twitter vou só dar assim uma check-up rápido mas o pessoal tem feito as questões pela Twitch portanto não parece não temos nada no Twitter aproveitem agora os últimos minutinhos pessoal coloquem as vossas questões enquanto faço aqui um pequeno balanço do programa e depois vou passar a palavra aos nossos convidados para as pedidas espera aí se calhar temos já aqui uma que até pode ser interessante antes de passar ao balanço temos aqui o Midas14k que está a pedir dicas para manter uma boa saúde mental durante o jogo isto aqui qual de vocês quer responder primeiro durante um jogo ele menciona especificamente durante um jogo ou seja podemos assistir como o Midas joga FIFA que aquilo é um bocado rage que está ou qualquer outro jogo competitivo e que pode estar a enervar-se um pouco neste caso Valorant Valorant ok ok peço desculpa fui para o fim dicas para manter uma boa saúde mental enquanto um jogador está a jogar isto é para jogos mais competitivos e sociais em que às vezes a pressão é muita sobre nós desde a outra equipa à nossa própria equipa a dar-nos na cabeça a refilar connosco às vezes frustração própria de não conseguimos fazer as coisas corretas tem dicas para o Midas se calhar podemos começar por ti Tiago já estávamos a falar era interessante era interessante dizer percebe qual é o teu limite e para mas se estiveres a jogar no sentido competitivo e se estiveres a jogar se for mesmo a tua profissão é complicado chegar e esse parar porque não podes simplesmente chegar a meio de um jogo e levantar-te e sair por causa da da competição mas mesmo assim continua a ser importante percebemos qual é o nosso limite e eu acho que cada caso é um caso e aquilo que pode funcionar para umas pessoas não quer dizer que vai funcionar para outras e isso pode ser muito complexo perceber qual é o ponto de frustração é a frustração com o jogo é por exemplo como estavas a dizer é a frustração por causa de tudo aquilo que está a acontecer à volta dos nossos colegas estarem a refilar connosco de não estarmos a ter um bom resultado o que é que está a funcionar como o trigger para essa frustração para esse para esse mal estar durante o jogo e a partir daí percebemos um pouco o que é que podemos fazer nessa com essa informação se for simplesmente uma questão de não o jogo é frustrante e por causa da minha performance eu não estou a conseguir jogar e estou cada vez mais frustrado e cada vez mais irritado ok temos que perceber então o porquê de haver esse problema de regulação emocional será que por exemplo estratégias de mindfulness funcionariam será que por exemplo uma respiração durante os intervalos do jogo ou por exemplo desligar o headset durante os intervalos do jogo enquanto morres e estás à espera do próximo round e desconectares um pouco do que está a passar ali para depois voltar por exemplo utilizar eu por exemplo eu utilizo muito fidget toys para ter um estímulo extra às vezes durante pausas e intervalos isso pode funcionar mas aí está cada caso é um caso e para nós podermos dizer alguma coisa específica para ti e depois estávamos de conversar um bocadinho ele está a dizer que o trigger da frustração parte da performance que ele é muito crítico com ele próprio sim é uma questão ao ponto de auto-sabotagem é uma pessoa que atenta ao chat mas é um bocado por aí conseguimos perceber qual é o nosso limite e percebemos o que é que estamos a retirar do jogo e qual é a nossa necessidade de continuar a jogar o jogo e isso é um fator muito importante que depois podemos ligar por exemplo eu jogo este jogo não porque eu gosto do jogo mas porque os meus amigos jogam e eu quero fazer parte do grupo mas será que isso está a fazer bem e depois começámos a reavaliar esse processo mas pode ser só uma coisa de conseguires fazer uma pausa entre rounds e conseguires desconectar durante um pouco respirar fundo e depois reconectar outra vez mas perceber que tens um limite e se estives a atingir o limite às vezes mais vale desconectar Cátia tens também algo para dar aqui ao Midas alguma sim também estava a me lembrar às vezes as pessoas ligam muito os resultados do jogo à sua autoestima ou seja e ao seu autoconceito muito muito ligado a essa essa noção de perfeição e de ter cada vez melhores resultados porque precisamente em outras áreas da sua vida não se sentem tanta tanta competência isto é uma coisa percepcionada não quer dizer que não tenham mas tem tem uma perceção uma auto-perceção de de outras áreas da vida que não têm tanta competência por isso também cuidado cuidado com isso e é o básico quer dizer ter a tal auto-regulação de uma boa alimentação de um bom ciclo de sono e tudo aquilo que o Tiago já disse olha falar nessa boa auto-regulação temos aqui uma dica do do STR que ele ele pergunta acham que uma boa forma de incentivar os jovens a manter um bom equilíbrio psicológico poderá ser através dos seus ídolos ídolos desses jogos online mostrando as suas dietas planos treinos etc visto serem as nossas kardashians ou seja os nossos influencers opa pensem por vocês próprios é tão bom é isso pensar por nós próprios acho que é mesmo a ideia certa mas podem estes estes incentivos às vezes destes influenciadores ser positivos podem ser trabalhados para no sentido de ajudar outras pessoas podem ser vistos no sentido de ajudar as pessoas eu tenho sempre um problema muito grande em relação a partilhar dietas e a partilhar estilos de vida porque podem ser estilos de vida que não são alcançáveis e depois mais uma vez junta-se aí a perceção de falha vamos falar aqui do exemplo de atletas de desportos como futebol por exemplo que até agora foram quase sempre a referência que é se o Cristiano Ronaldo se levanta às 5 da manhã e vai treinar durante 5 horas porque é que eu não consigo fazer porque se calhar se eu me levantar às 5 da manhã e treinar durante 5 horas já falhei 2 horas do meu trabalho porque eu entro às 8 se calhar não posso acompanhar este estilo de vida e se eu estiver a falhar quer dizer que eu não vou ter tanto sucesso eu lembro que há uns tempos atrás até se falava dos 5 AM millionaires que eram os milionários ou os bilionários que acordavam às 5 da manhã e tinham este eu tenho sempre um problema muito grande com isso porque cria falsas expectativas e um dos problemas muito grandes que nós tivemos com os influencers e o impacto que eles têm nas pessoas é exatamente esse é apresentar vidas que não são alcançáveis ou objetivos ou ideais que não são alcançáveis e que podem ter um impacto mais nocivo outra coisa que eu acho que pode ter um impacto ainda maior é normalizar conversas por exemplo nós sabemos que muitos atletas de esportes lidam com problemas com problemas emocionais problemas de saúde mental sabemos que muitos streamers também lidam com problemas de saúde mental o normalizar essas conversas e abertamente falar sobre o tema se se sentirem confortáveis para o fazer pode ter mais impacto do que mostrar rotinas ou estratégias ou coisas assim porque depois pode haver sempre alguém que vai tentar a rotina ou estratégia e não vai conseguir fazê-lo porque não tem todo o background ou conhecimento de tudo aquilo que foi feito até aquele momento e isso vai aumentar ainda mais a perceção de falha e por vezes até o desespero eu acho que é mais importante nós normalizarmos as conversas e termos conversas abertas sobre o que é que está a acontecer se nos sentimos confortáveis para o fazer isso tem muito mais impacto e é muito mais importante na minha perceção Cátia eu notei que pela tua reação imediata creio que percebi a tua resposta a este a este a este trabalhar através dos nossos ídolos em que tu disseste logo pensar por nós próprios pensar por nós próprios é uma coisa tão bonita mas ainda assim não é por muita cabeça funcionada qual é a tua opinião sobre isto o Tiago referia que pode lá está idealizar estes processos e estas capacidades estranhos podem levar a uma frustração ainda maior porque depois não somos capazes de acompanhar porque temos vidas diferentes cada pessoa tem a sua vida os seus limites achas que ao idealizar estes processos podemos estar a entrar num outro caminho autodepreciativo e de frustração ainda maior sem dúvida sem dúvida porque ao fim de contas não estamos a comparar coisas iguais quer dizer uma coisa é a vida daquela pessoa que nós não sabemos muito bem como é só temos uma fração daquilo que nos mostra e outra coisa é adaptarmos à nossa vida que é uma vida muito própria por isso acho que a procura será um pouco no sentido de o que é que nos faz bem e ver o que é que pronto se não faz vamos lá tentar resolver estas questões também o normalizar de conversas é muito importante e sobretudo normalizar a saúde mental e por exemplo as pessoas com que eu falo ficam muito muito com muita estranheza quando eu digo que eu própria vou ao psicólogo e eu disse então mas eu quero tratar da minha saúde mental mas tu és psicóloga sim ok mas eu não preciso estar maluca para ir ao psicólogo eu não preciso de ter depressão ou ansiedade para ir ao psicólogo trata-se de saúde mental e isso também é necessário desmistificar sim e tratar a saúde mental quase como uma ida ao dentista ou quer que seja nada do que é saúde a gente evita naquilo que vemos e a saúde mental acho que muita gente acaba por deixá-la de lado porque como é algo que não consegue ver e tem conotações tão mal associadas por vezes como tu disseste Cátia não é preciso teres ansiedade ou depressão para ir a um terapeuta para ir a um psicólogo para ir a um psicoterapeuta porque às vezes às vezes há pequenas coisas que te vão ajudar a descobrir sobre ti e que te vão ajudar no teu dia-a-dia que só através de terapia é que vais conseguir alcançar e vais estar talvez a evitar que possas ter problemas de saúde mental mais tarde se souberes e se aprenderes a trabalhar contigo próprio e se te conheceres melhor só para terminar aqui com mais uma pergunta do chat para não estarmos a alongar muito mais mas o Midas pediu dicas para uma liderança para alguém monocórdico e exigente o Midas é o mesmo rapaz que fez a pergunta sobre a frustração e como lidar com a frustração no jogo ele pelo visto está a querer ser melhor em Valorante deve estar a liderar uma equipa ou deve estar a tentar assumir essa posição e está a pedir então dicas a única dica que eu sinto que me confortava a dar visto que não conhecemos o background do Midas nem nada disso é que ele já está a fazer uma boa autoanálise em reconhecer que existe uma certa exigência e alguma tendência para ser monocórdica e eu acho que a autorreflexão é muito importante reconhecendo primeiro o que é que poderão ser as potenciais falhas e depois pensar o que é que se está a tentar modificar é muito importante mas eu acho que como terapeutas e profissionais nós precisamos sempre de mais contexto portanto nós gostamos muito de fazer perguntas nós gostamos imenso de fazer perguntas sobretudo e mais alguma coisa e os psicólogos dizem sempre aquela coisa do depende depende as pessoas irritam-se muito tudo é percepção nada é realidade tudo depende da tua percepção sobre o evento claro mas é mesmo assim que funciona a realidade nada é real para toda a gente ao mesmo tempo porque depende muito da maneira dos olhos que estão a ver a realidade e do cérebro que está a analisá-la Midas espero que tenha sido suficiente para responder às tuas perguntas lá está como o Tiago disse sei que Cátia queres adicionar mais alguma coisa aqui à pergunta sobre a liderança mas lá está estares a saber ver aquilo que te está a prejudicar já é em si um ponto positivo e depois é veres quais é que são essas partes negativas e tentares trabalhar nelas para transformá-las em algo positivo e isso vai melhorar o jogo não só para ti mas para toda a gente à tua volta esteja a jogar contigo ou esteja a jogar contra ti de resto vamos então fechar isto tínhamos dito que era uma horinha de programa uma horinha e um quarto já vamos aqui com uma hora e vinte portanto está na altura de começarmos aqui a fechar as nossas hostes eu quero dizer que foi muito importante para mim fazer este programa eu também tenho uma ligação muito próxima com a saúde mental mas do lado do paciente e foi e acho que é muito bom desmistificarmos mitos sobre a sobre a saúde mental e como vocês ambos disseram normalizar o que é a conversa sobre a saúde mental e normalizar a saúde mental é algo que não se vê mas que se sente e todos nós sentimos em qualquer altura em várias alturas da nossa vida coisas que normalmente não estaríamos habituados a sentir e que se procurássemos ajuda se procurássemos terapia aprendíamos a lidar com elas da melhor forma e trabalhá-las para bem de nós e para bem dos outros queria também despedir-me então do chat e passar já agora a palavra aqui à Cátia e ao Tiago para que possam despedir-se do público que aí está deixar umas últimas palavras e já agora dizerem-nos onde é que os podemos encontrar e onde é que podemos encontrar os vossos trabalhos Cátia podemos começar já por ti e pronto começo já por agradecer a todos e desejar aqui umas grandes felicidades para o teu programa e muitos parabéns que vai ser o primeiro de muitos onde podem encontrar é no consultor na Samoreiras mas não eu tenho um site que é o katiacastro.net é aí que me podem encontrar muito bem e Tiago e do teu lado também obrigado pela oportunidade é sempre um prazer enorme vir falar destes temas e obrigado por criarem esta oportunidade de pessoas poderem saber um pouco mais sobre isto e poderem fazer o que nós estávamos a falar há pouco que era normalizar um pouco a saúde mental e a conversa sobre saúde mental em relação a mim podem me encontrar no Twitter através Psicologia dos Jogos podem encontrar o podcast Psicologia dos Jogos em todas as plataformas de podcast basta procurarem por Psicologia dos Jogos e também aqui na Twitch Psicologia dos Jogos mais uma vez e podem me encontrar por lá também acho que eu estou um bocado paradas agora por motivos mas brevemente vai tudo retomar e vamos voltar às nossas conversas eu não sei se já disso vezes suficientes mas basta procurarem Psicologia dos Jogos Muito, muito muito obrigado aos dois muito obrigado a todos os que estiveram em casa a assistir ao nosso Por Falar em Esports dedicado à relação entre a saúde mental e os videojogos e quero lembrar-vos também que podem deixar as vossas sugestões para temas no nosso Twitter podem mandar-me por mensagem privada a mim é de comandarboni seja no Twitter no Instagram onde vocês quiserem podem mandar para a RTP Arena também como mensagem privada sugestões do próximo tema e para além disso do meu lado creio que é tudo e lembrem-se que lá por falar em Esports não quer dizer que os desafios do mundo normal não continuem a existir até à próxima e aí e aí e aí e aí e aí E aí